O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vim fazer aqui? Eu não queria nem ver a estrela! Meu Deus! MEU DEUS! Meu Deus! Ajuda! Para de filmar! Tá tudo bem aí? Me ajuda! Eu me machuquei! Me dei mal, gente! Eu caí! Tô tudo molhado! E eu tinha feito escova no meu cabelo hoje!